E não é que a dona Netflix me pegou de surpresa? Apesar de eu saber que Heartstopper seria gravado em setembro, eu não esperava que eles iriam lançar um anúncio de produção da série. Hoje, a gente vai reagir ao anúncio de produção aí de Heartstopper que a Netflix acabou de postar. E aparentemente, temos personagens novos nessa segunda temporada. E a gente vai ver aí quem que entrou, quem são esses atores que vão interpretar esses personagens aí em Heartstopper. Então, antes de eu começar esse vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançarei um vídeo novo aqui no canal. E vem comigo para mais um Refúgio Olseman, que há muito tempo eu não fazia porque não tinha assunto, né? Então, bora lá falar de Heartstopper. Vamos começar reagindo aqui ao vídeo. E depois eu dou a minha opinião aí pra vocês do que eu achei do anúncio. Ai, meu Deus. Ai, eles tudo falando hi. Ai, gente, o elenco tudo junto, né? Perfeitos, maravilhosos. Todo mundo falando hi. Meu Deus, pulou no colo do Kit. Ai, que fofos. Opa, apareceu alguém aqui que eu não conhecia. Quem que é essa pessoa aqui? Ó, temos aqui o Harry. Sebastian Croft não tava lá nesse momento. Eu acho que esse aqui é o momento da leitura de roteiro. Porque o Ben nem aparece direito no segundo HQ, né? Opa! Aí agora a gente tem os personagens novos. A gente tem o ator que vai fazer o David. A atriz que vai fazer a Sahar Zahit. Que já a gente vai falar sobre eles. E temos o cara que vai fazer o professor ao lado lá do professor que... Que eles namoram lá. O casal de professor que a gente tem lá em Paris, né? E no final, Kit Conner fala bonjour. Ai, meu Deus do céu. Gente, tô ansioso pra segunda temporada de Heartstopper. Vem aí, muito, muito aí. Eu acredito que seja lá pro segundo semestre de 2023. Se eles gravarem tudo agora, pode ser que venha lá pro comecinho do ano que vem. Mas vamos ver como que vai ser. Nessa segunda temporada, eles vão pra Paris. A gente tem o início dos conflitos aí de Charlie e Nick. E é isso, gente. Gente, vai ser complicado. A gente vai sofrer, mas a gente gosta, né? Heartstopper é a nossa série favorita. E a gente vai sofrer muito. Então, eu vou falar aqui pra vocês quem são os atores novos. Eu vi os atores pela página Heartstopper Brasil. Eles que postaram. Eu não conhecia nenhum deles, tá? São atores novos pra mim. Eu nunca tinha visto eles na minha vida. E a gente tem como Sahar Zahid a Leila Khan. Vocês lembram que eu fiz um TikTok falando que tava procurando elenco para Sahar Zahid? Então, ela foi selecionada. A gente tem Jack Barton com David Nelson. Esse Jack Barton, eu já ouvi esse nome na minha vida. Só que eu não sei quem que é esse cara. Eu já ouvi alguma coisa de Jack Barton. Já ouvi esse nome, mas eu não sei de qual filme, de qual série. Não lembro de qual é. E temos Nima Telegani. Achei assim que fala. Como o Sr. Farouk, que é o par romântico lá do professor. E temos Bradley Richards, que é um novo personagem. Que se chama James McWilliam. William. E aí, eu fiquei com um pouco de medo. Porque a gente vai ter um novo personagem aí na série. O meu medo de a Alice estar colocando o personagem. É porque em Heartstopper, a gente não tem nenhum conflito ali no relacionamento de Nick e Charlie. A não ser os problemas de Charlie, né? E o meu maior medo é a dona Alice Olseman. Ela colocar um triângulo amoroso. Porque, gente, por favor. Não. Se vir triângulo amoroso, eu acho que eu não sei. Gente, não é possível. Não quero triângulo amoroso. Não quero, não quero. Não pode ter triângulo amoroso em Heartstopper. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que talvez possa ser um triângulo amoroso, sim. Porque, assim, personagem novo. Um garoto bonitinho ali. Parece que vai ser estudante. Então, assim, não tenho muitas informações sobre esse aluno novo. Eu não lembro desse cara na HQ. Então, ele não existe na HQ pra mim. Porque eu não lembro dele. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Espero que não seja triângulo amoroso. Porque, se for, eu vou chorar bastante. Mas, enfim, gente. Essas são as novidades. Esse vídeo só foi pra gente comentar aí sobre esse marco. Ai, eu tô muito feliz. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que esses personagens novos, eles vão agregar muito aí a história? E o que você acha desse personagem novo? Qual a sua teoria pra ele? O que você acha que ele vai causar? Você acha que vai ser um triângulo amoroso aí? Você já conhecia esses atores? Porque eu não conhecia. Se você já conhecia algumas coisas que eles fizeram, coloque aí na descrição. Na descrição, não. Nos comentários. Que eu vou estar curtindo o comentário de vocês. Se vocês chegaram até aqui, comente. Hashtag Heartstopper. Vem aí. Porque aí eu vou estar dando coraçãozinho também nos comentários. Um beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho